Música No vídeo de hoje, uma viagem apocalíptica Gurizó e eu falo areia Vão construir um casa lá E é isso Deixa eu falando Não é nada, é nada Aqui ó, aqui é um balanço Para as crianças encapeteadas ficarem se balançando Aí ó, ó lá Vamos mais deixar algumas coisas Esse aqui é o sargo Ele é rico em nutrientes E é isso É isso mesmo Ó, tiozado, vocês tem uma arma assim Passe aqui Deixa peneirada Bem legal Ali é uma câmera, se vocês não sabem É caso você faça uma cagada O governo aqui, ó Você não está com a mandioca de você? A estrada está vazia É bem bom para sair dentro dos cavalos de pau Eu estou aqui, né, com os pezão Porque eu posso Não dá nada Já botei aqui o ofiote para gelar Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Porque o ofiote estava esquentando Daí que eu fui olhar e estava no quente Deixou o ar da cadeira Tá vendo esse treco branco? Não é fumaça do ovo aí Porque vocês ficam fazendo seus vagabundos Isso ali é água Water H2O Bom, é É isso aí Não consigo ver Deixa eu baixar É a plantação de churrasco E aqui é o sargo 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 Eu vou mostrar esse treco Loco de bão Recomendo, tá? Uma pedra no rim Reenforte Não está ali, a Vanessa Hã? Não, só estou escutando Você que está dentro Meus olhos estão sendo afetados Com essa câmera Meu Deus Você que está dentro O gravador das gravações Para de ficar manchando Ou para dentro Você vai limpar O sorgo Aí depois do sorgo Vai vir Sabe o que? Sabe o que? Sorgou Porque daqui pra frente Vai vir mais sorgo E ali é o soja Olha lá o soja Está vendo o soja lá? Onde é? Ali é o soja Ali é o inverno É o soja É o soja Está vendo o soja? É só para quem não sabe Isso é soja Isso aí origina aquele suco horrível Que é suco de soja Meu Deus Que treca ruim Quem gosta Você trata Você está mal Piazada Vou ligar Vou fazer uma massagem também Estou vendo esse botão aqui? Vocês não estão vendo Mas está bom Aqui É Eles estão vendo Da bagunça Crica aqui Dá nada Olha piazada Aqui para quem não sabe É o porto da areia Que não é da areia Mas é isso Garrafa deixar Pacote de saguadinho É saguadinho Piazada Compreendê-se aqui Que é fit Esse aqui é fitness É gostoso E tome Um pote de pasta Que comeu em 3 dias Não é em 3 dias Eu abri antes Vai eu abri antes de viajar Cadê o pote? Você tinha dois E você comeu o outro Claro que não O outro eu abri para você É aquele lá Que eu te dei Compre esse aqui Também é pesado Esse aqui é bom Tem de vários sabores Tem até whey e proteína Para quem não sabe É proteína Não eu gosto Vai que eles me patrocinam Então tem que pagar E olha aqui Olha a tabela nutricional Tudo certinho Olha o tratorzinho Olha lá Olha lá É bem gostoso Só um spoiler Para vocês Não tem nada Mas é isso aí Voltando ao assunto Vamos para a rádio Léo Léo Da rodagem Bota a rádio aí Parceira É isso aí Não, mas essa é a rádio Tacaram fogo aqui Um abraço para a galera da rodagem E os companheiros trabalhando ali E eles voltando Acabou junto Quem não sabe Esse é o caminhão da Vanessa Saúl É É É É É É É É É Use símbolo de segurança Que agora vai descer Se você descer errado E você Não pode falar esse nome Você é editor Bota um Cua 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 Crianças Vem com esse cinto Crianças Não repitam isso em casa Tá bom Tampas orelha Bota o cinto Se você correr aqui E der uma Né Uma Fezes Isso pode Vai acontecer Igual Quem já passou Lá pra baixo Vai acontecer Igual A troca Disso aqui Entendeu É Porque Senão Não vai ser legal Eu não recomendo E ó Atendimento ao usuário Eco 050 Quem tiver com caganeira Que fale ali Que é bom Que ajuda E dá uma aliviada Tremenda Pra você seguir Tua viagem É É É Isso aí Dá pra reclamar Lá também Ficar sabendo Das coisas É É É Pesada Vocês que não Ficam querendo café De graça Vão comprar Ou fazer Jaguarada Aqui é só Pra você reclamar Ficar por dentro Do assunto Se hidratar Com água H2O Water E dá aquela aliviada No estômago Né Já vai no estômago É Sim A mesma coisa Também dá Ué Ai ai Não digo nada Não digo nada Vem coisas novas Por aí Vem novidade Pela frente Eu não sei Sem nada Acho que Também Eu não sei E pesada aqui Tá tipo Briga e brote Ó Tem o treco Aqui O treco Ali O treco Olá O treco K Não sei Nem onde é que eu enchei Mas tinha um treco Aqui Olha onde eu gravei Ah O Dani Você arrancou Assim Você consegue Sofre Porque Eu tenho que Tirar O 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 Pra que Pegar tudo Beleza Desculpa Que Não tem Noção Ó Olhem Aqui Dicas Dicas Ó Dicas Pra Vocês Como eu tenho Esse bigode Aqui Brasília 190 Km 200 Km Muito mais 197 Só pra você ficar informada Eu vi Caiaco Eu falei pra você Que tava 500 Pelo 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 Volta Com a rádio Aí Pelo Um Pelo Abraço Pra Galera To home Um abraço para a galera do canal da Vanessa Mariano Um abraço para o pessoal do Instagram Um abraço para os amigos do Carlos Chega! Chega!